Vamos lá pra Disney de Xangai? Bora. Xangai. Boa. Vamos dar uma olhadinha aqui nas fotos que a Rê trouxe pra gente. Você já foi pra lá, Emily? Não, o Luiz já foi pra Xangai. E ele foi na Disney. Ah! De Xangai. E ele falou, ele ficou encantado. O Tron, tipo, umas coisas assim que ele falou. Mas é tudo tecnológico, é tudo muito incrível. A China em si, Xangai em si, né? Xangai é muito legal. Ele falou que, assim, é impossível não se encantar com tudo que eles proporcionam, né? E é bem isso. Xangai, eu fiquei muito impressionada. Porque eu, literalmente... Eu botei na minha cabeça que eu queria ir pra dizer, Xangai. Quando ela foi inaugurar em 2016, eu queria ir pra inauguração. Eu botei na minha cabeça. E quando eu põe na cabeça, eu dou um jeito. E aí, eu falei... Eu preciso estar lá o Castelo Maravilhoso. Olha que gigantesco. Ele é gigantesco, né? Ele é o maior de todos. Ele é maior de todos. Tem atração dentro. É um negócio louco, assim. E aí, eu fechei a viagem com menos de cinco meses. Eu descobri a data de inauguração, né? Que é sem junho. Demorou pra eles anunciarem. No final de janeiro, eu fechei. Fui. E eu nunca tinha pensado em ir pra China. Não sei se você concorda, Emily. Mas eu acho que aqui no Brasil, a gente até tem um preconceito com viagem pra China. O pessoal fala muito bem de Tailândia. Fala muito bem de Japão. E ninguém fala muito bem da China. E aí, eu cheguei em Xangai. É incrível. Então, assim. Primeira coisa, tipo... O impacto, né? Não, o impacto. É uma mistura de Ocidente e Oriente. É um shopping de nove andares. E aí, um templo budista. É uma coisa muito louca, assim. Não, e tudo iluminado. O Luiz fez alguns vídeos. E ele falou, assim, os detalhes de que tudo é muito limpo. Assim, ele acordava de manhã. E aí, tinham muitos trabalhadores, assim, até nas rodovias, colocando as florzinhas. Trocando as florzinhas pra que tudo fique perfeito, sabe? É meio que uma Disney fora da Disney, pelo jeito, né? Exato. Então, assim, ele ficou encantado. Ele falou, assim, nossa, pra entrar no metrô, as pessoas nem precisam colocar cartão, nada. É tudo reconhecimento facial, câmeras, pra tudo quanto é lado, né? Porque é tudo muito, muito seguro. É claro, eles controlam tudo. É, desvantagem, desvantagem, né? Exatamente. Mas pra mim foi até bom, porque eu fui sozinha, né? Mulher, viajando sozinha. Ah, tu foi sozinha? Fui sozinha, sozinha, sem falar mandarim. Ela foi sozinha pra inauguração da Disney em Xangai, gente. Maravilhosa. Meu marido super toparia, né? Porque ele não podia, tava aguardando dinheiro pra ir fazer uma pose. Então, eu falei, bom, eu vou. Eu vou, tô indo. E aí, foi até bom esse lado, né, comunista dele, que eles controlam tudo, mas aí é muito mais seguro, muito mais policiamento. Eu me senti super bem, a hora que eu cheguei. Chegar é incrível. Eu super recomendo, assim, deixar uns três dias, pelo menos, a mais de Disney. E o parque em si é uns dois dias, assim, pra você fazer ele direito. Porque ele tem muita coisa exclusiva, então não dá nem pra cair nesse erro do, ah, a coisa repetida eu não vou, não. As coisas exclusivas lá tem um monte. E as coisas repetidas também são incríveis. Lá tem a melhor versão do Piratas do Caribe do mundo. Aí eu vi uma foto aqui no Piratas do Caribe. É maravilhoso, gente. Inclusive, eu fico pensando assim, né, tipo, tá no parque, aí vê ali, ó. Embora hoje tudo tem em chinês, né, tem na língua oriental também. Mas olha só, Piratas do Caribe, ali embaixo é tudo escrito em chinês. Não era a produção que é treasure, em algum momento é escrito isso lá. Ai, que demais, gente. Ela é muito, pra quem conhece, assim, ela é muito tecnológica, ela, o barquinho, porque o que a gente conhece, ele vai, né, você vai vendo lá, ele vai pra frente, pra trás, tem uma queda de costas, uma coisa doida. E ele já é todo inspirado no filme. Ah, e o Luizinho falou, ele falou, é muito gostoso, quanto menos, espera pra trás. Pra trás, e ele já é todo inspirado no filme, né. Porque o Piratas do Caribe é uma atração interessante, né, ele era uma atração que virou o filme, daí o filme voltou pra atração, né. Eles começaram a colocar o Johnny Depp, né, o Jack Sparrow. Lá já é inspirado nele, e ele tem uns audio animatronics, pra quem não conhece, é aquele robô super moderno que você vê nas atrações, né, que se mexe. O Jack Sparrow é uma invenção da Disney, eles criaram os primeiros, e os de lá são assim... Não, devem ser... Podia ser humano, se ele tivesse sentado aqui, você ia bater um papo com eles e não ia perceber, assim. Só que ele é um pirata louco, né, tirando esse detalhe. E teve a experiência toda de lá pra inauguração, que foi assim... Não, eu imagino, como que foi essa inauguração? Incrível, incrível. Você chegando assim, meu Deus, eu sou uma das primeiras do mundo a estar aqui presente, né, na abertura da Disney Xangai. Não, e é assim, de novo, né, já é Disney, como ele falou, Xangai, super organizado, então você chegava, né, e eles te mandavam certinho pra um lugar, ganhava as pulseiras, acho que tem uma foto aqui minha também, eles davam vários brindes, né, várias coisinhas pra você ter, e essa aqui, ó, com azul ali no canto. Ah, tá. Ó, esse é o... Depois é um vídeo também que é legal de ver, ó, tá vendo? Aí, isso aqui é a entrada, eles fizeram um túnel dos cast members. Ah, todos os cast members. Você é lá da entrada, lá de fora, até o castelo, lotado, gente, dos dois lados, pessoas berrando e te dando tchau. Imagina a energia. Não, a energia. Me arrepia até hoje, assim, de lembrar, sabe? E aí, aconteceram duas coisas até, muito interessantes. Aí, ó, eles davam esses mafinhos, tudo da inauguração especial. Então, tipo, a entrada era especial. A cara de felicidade dela. Não tava se contendo, é um sorrisão. E aí, foi engraçado, porque até aconteceram duas coincidências. Eu tava chegando lá, aí eu vi uma cara conhecida. Tipo, entrando nesse túnel, né, de cast members, era um antigo gerente meu de trabalho do Splash. Você acredita? Não, acredito. Eu vi o cara, tipo, há 10, 11 anos. E ele tava lá. E ele tava lá, ele tinha sido... Porque eles fazem o quê? Eles pegam algumas pessoas do mundo pra ir, pra meio ajudar, ensinar esse método Disney para as pessoas que vão trabalhar locais. Então, eles fazem esses times temporários. E ele era uma dessas pessoas, o Sean. Aí, eu cheguei, né, e falei, você trabalhava no Splash Mountain 2 e eu e pouco? Que fato! E aí, agora a gente se segue no Facebook, Instagram. Ele é um fofo. Ele ainda tava trabalhando na Disney, ele trabalha nos parques e tal. Por isso que eu digo, o mundo é muito quente. Não, gente, olha isso. Tá em Xangai. Quais eram as chances? O cara de Holanda. Exato. Nunca dá pra imaginar. Que loucura. E a outra foi, eu tava chegando no fim, né, desse túnel. E aí, eu dei de cara com o Bob Iger, que é o chefão até hoje, né? Uou! É, ele tinha acabado de fazer a cerimônia. Ele tinha feito uma cerimônia lá pra convidar os seletos, os governos chineses, aquela coisa oficial. Aí, acho que ele saiu e resolveu dar uma volta no parque, né? Eu não consegui tirar eu uma foto com ele, mas tem uma foto que eu tirei dele com umas pessoas chinesas, assim. Aí, eu, tipo, comecei a me dar um momento meio fã, assim. Ah, Brasil! Sabe aquela coisa, assim, inglês? Ele, oh, legal, tal, não sei o quê. Aí, eu brinco que, né, conheci o teu chefão Mickey e eu conheci o verdadeiro chefão Bob Iger nesses dias. O verdadeiro chefão maravilhoso. Além do brinquedo do Piratas do Caribe, qual mais, assim, que tu achou super fantástico? Bom, agora, graças a Deus, tu não consegue também, que é o Tron, né? Que realmente é uma coisa incrível. Lá ainda tem uma micro vantagem, que é a localização dele, você vê ele mais bonitão, assim. Em Orlando, ele tá um pouquinho mais escondido, mas o brinquedo, esse é igual. É igual. É igual. Já vi, eu não consegui ir quando eu fui, ele tava pra inaugurar, mas eu já vi o vídeo comparação, até tenho no Instagram. Em Xangai, tu foi? Em Xangai, eu fui várias vezes. É muito legal, né? Porque é uma moto, né? É uma sensação muito única de você tá, assim, né, de cara com aquilo. E tem a atração que é, tem um pedaço dentro do castelo, que isso é muito raro. Como funciona? Exato, porque isso acho que é até um pouco uma decepção, às vezes que as pessoas vão, falam, ah, eu quero entrar no castelo, eu quero fazer muitas coisas e não tem muita coisa pra fazer dentro dos castelos, né? Na Disney de Paris, a gente falou, tem esse dragão embaixo, tem um walking tour ali em cima, que você vê umas coisas. Legal. Não é tudo isso. Mas ele é um passeio de barco, que você passa primeiro por trás do castelo, que é com cenas, tipo, umas fontes decoradas dos filmes, tipo, animação, né? Bela e a Fera, que é isso que a gente chama, né? Pequena a Cereia, Aladdin, com a música, já é muito bonito, você vai passando. E aí, no final, você entra embaixo do castelo. Ai, que demais. E aí, tem todo um show de luzes nas paredes e tal, e ele finaliza lá dentro. Então, é muito legal. E tem uma dentro, dentro também, que é muito legal. Que é da Branca de Neve, também, que é cheia de efeitos, você vê a bruxa fazendo, tipo, a poção mágica na sua frente. Então, tem duas atrações e um restaurante dentro do castelo, de tão grande que ele é. E o show à noite? Nossa, é muito legal o show à noite. Meu Deus! Isso é incrível! É legal, e é engraçado isso que você falou, né? Do idioma, tem umas músicas que eles tocam em inglês, e tem umas músicas que eles tocam em mandarim. Aí, tipo, o Rei Leão e Mandarim, eu... Nossa! Nossa, deve ser muito diferente. E isso é um ponto importante, assim, pra pensar, né? Talvez você tenha sentido isso na de Paris, assim. Os parques são feitos pras pessoas locais, por mais global que seja hoje o mundo. E eu sinto que lá, assim, mais ainda, eu senti que lá era pra eles. O de Xangai. Hong Kong é até um pouco mais universal, acho que até pela cidade, né? Hong Kong é um lugar muito globalizado, mas Xangai é assim. É feito pra eles. Então, 90% das atrações são mandarim, o tempo todo. Quase nenhuma, até nem tinha legenda, assim, sabe? Jura? Tipo, bem pouco. É aquilo, tem umas que você entende pelo contexto. Piratas do Caribe? É, sim. Tem muita coisa rolando. Claro. Então, você entende. Não precisa nem de fala, né? É, você tá entendendo. Agora, tem umas, por exemplo, tem um show do Stitch lá, que até não sei se você chegou aí no Epcot, tem um similar com a tartaruga do Procurando Nemo. Não vi esse. É uma tela, é até um pouco infantil, mas é divertido. É uma tecnologia que eles usam, que tem uma pessoa lá, que ela fala, e aí a animação interage em tempo real. Então, ela fala, ah, legal, sua camiseta laranja e tal. E tem uma versão do Stitch. Tem uma em Paris. Aliás, acho que fechou. E tem essa agora na Disney de Xangai. Só que em mandarim, né? E é interação, né? Então, eu fiquei lá, assim, sentada, sem entender nada, suando. Porque eu falei, se ele chamar, ferrou. Mas acho que eles entendem que era eu, né, branca, loira, no meio de todos os outros chineses. Eles falaram, acho que eu não vou chamar essa pessoa, né? Eles dão risada, você dá risada. O cara chora, você chora. Porque não tem muito o que fazer. Ali, aí você não entende mesmo, assim. Um outro show também, você não entende. Mas o show noturno é isso. Vai ter uma outra música em mandarim. Se não me engano, acho que até o Let It Go, também, do Frozen, era em mandarim. É até curioso, né? Exato, assim, você vê. E é muito grandioso. E daí, como eles hoje em dia têm usado muito o castelo como fundo, né? Eles fazem as projeções. Lá tem muito pano, né? É, exatamente. Porque daí o castelo é gigantesco. Então é muito legal. E no dia da inauguração, eles fizeram um show extra no fim. Que depois eu fui descobrir que eram músicas meio tradicionais, chinesas. Meio pra celebrar o dia. E aí, o pessoal em volta, a gente ficou muito emocionado, assim. Então acho que eram músicas realmente marcantes, assim, pra eles. Aí eles estavam, meu, muita gente chorando e tal. Então foi muito legal participar desse momento, assim. Sensacional. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto